Olá amigos, professor Demócles Rocha aqui, trazendo para você uma resolução para uma questão de matemática do vestibular para a medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A figura abaixo mostra uma obra de arte construída usando-se dois trapézios idênticos com lados paralelos, identificados como trapézio A e trapézio B. Aí você tem a figurinha aqui. O comprimento de cada lado do trapézio B é quatro vezes o comprimento do lado correspondente no trapézio A. O artista pintou o trapézio A de azul, enquanto a parte interna do trapézio B e externa ao trapézio A foi pintada de amarelo. Se a área do trapézio A é de um metro quadrado, podemos afirmar que a área da região pintada de amarelo é em metros quadrados igual a... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga a área da região pintada de amarelo em metros quadrados. O que nós sabemos? Nós sabemos que temos ali trapézios idênticos? Na verdade, eles são trapézios semelhantes, ok? Bom, sabemos que o comprimento de cada lado do trapézio B, o comprimento de cada lado do trapézio B, é quatro vezes o comprimento do lado correspondente no trapézio A. Beleza? A gente também sabe que a área do trapézio A é de um metro quadrado. Bom, isso nos permite escrever uma proporção aqui muito especial. Veja só, aqui em cima eu vou colocar os dados do trapézio B e aqui embaixo eu vou colocar os dados do trapézio A. Como assim? Um lado no trapézio B é quatro vezes o comprimento desse mesmo lado no trapézio A. Então, se um ladozinho aqui no trapézio A medir x unidades, no trapézio B ele vai medir 4x, ok? Então, isso aqui é uma comparação de comprimentos, de segmentos. Quando eu elevo isso aqui ao quadrado, quando eu elevo essa razão ao quadrado, eu posso comparar aqui do outro lado com as áreas. Lembre-se que aqui em cima eu estou colocando os dados do trapézio B e aqui embaixo os dados do trapézio A. A gente sabe que a área do trapézio A é de um metro quadrado. Qual que vai ser então a área correspondente no trapézio B? Vou representar essa área por A índice B aqui. Então, não precisamos desses parênteses. Um lado do trapézio B está para um lado do trapézio A ao quadrado, assim como a área do trapézio B está para a área do trapézio A, porque são figuras semelhantes. Não idênticas, semelhantes, ok? Com base nisso, o que a gente pode afirmar? Bom, esse x aqui vai embora com esse x, fica desse lado aqui apenas 4 ao quadrado, que é 16. Então, ficamos com 16 igual a quanto, hein? Do outro lado. A área do trapézio B dividida por 1 vai dar a área do trapézio B. Como podemos afirmar que a área do trapézio B é, portanto, 16 metros quadrados, fica fácil determinar a área da região pintada de amarelo, porque a área da região pintada de amarelo é justamente a área do trapézio B, que é esse maior aqui, menos a área do trapézio A, que é esse menorzinho. A área do trapézio B é 16 metros quadrados, menos a área do trapézio A, que é de 1 metro quadrado. Então, determinamos que a área pintada de amarelo é 15 metros quadrados. Então, o item certo é o item C. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele like, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha Fortaleza, no Ceará, o telefone é 98726-5376. Envie uma mensagem para mim. Se eu tiver tempo livre na minha agenda, a gente pode marcar uma aula particular e estudar juntos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!